Depois desses últimos capítulos do mangá de One Piece, depois que surgiu o Gear 5, provavelmente muita gente deva ter esquecido de uma das transformações mais brabas e berés do Luffy, que é a quarta marcha. E aqui no Roblox, existe um jogo que todo mundo espera que seja adicionado a essa transformação, o Gear 4 Bound Man Snake Man, enfim, que é o Blox Ruids. No dia 1 de abril, muita gente achou que viria, né? Os caras fizeram essa trollagem aí no Discord, mas era 1 de abril, infelizmente, e não vai vir. Mas, existe um jogo que é intitulado como Blox Ruids Test Server, que adicionou aqui pra gente o Gear 4, pra gente poder imaginar como que seria no Blox Ruids. Bom, eu não sei o que aconteceu aqui comigo, né? Porque o jogo me deixou com uma cabeça pequenininha, eu tenho certeza que eu não sou assim, mas como vocês podem ver, a gente tá aqui no primeiro oceano do Blox Ruids. E tá exatamente tudo igual. Óbvio, tudo com um gráfico bem massinha, parecendo que tá na beta do beta do Blox Ruids, sei lá, é o update 3. Mas, estamos aqui, beleza? Temos aqui Log Town, ali na frente temos a Ilha de Gelo, ali na frente temos o Water 7. Cara, eu acho que tem todas as ilhas do primeiro mundo do Blox Ruids aqui. Que absurdo, os caras pegou tudo não sei como. Até Skypiea, mano, até lá em cima Skypiea tem, que isso? Só que tá tudo bem massinha. A gente tem aqui alguns poderes e também o Gear 4. Antes de ir no Gear 4, eu quero dar uma olhada aqui nos outros poderes pra dar uma olhada, né? Porque tem a Gura Gura. A Gura Gura, todo mundo sabe que é a minha Akuma no Mi preferido, eu preciso dar uma olhada nisso. Quake Ball. Ó, o efeitinho tá da hora, né? Embora eu tenha ficado paralisado aqui. Toma. Cara, por mais que seja um Kibe do Blox Ruids completamente aqui, eu gostei desse Quake Ball. Earth Crack. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Interessante também, cara. Interessante, ideia boa. Quake Crack. Vamos ver esse. Beleza. E Tsunami Death. Vamos ver esse aqui pra finalizar. Será que vai vir um tsunami? Nossa Senhora, que tsunami é esse, meu irmão? Vendo tudo torto. Que isso, cara? Tá, o tsunami não tá muito interessante não, velho. Que isso, meu? Tudo torto, velho. Que loucura. Mas de resto, tá bacana. Tem umas paradas aqui também, ó. R pra usar soro. Q pra usar dash. E J pro Haki. Beleza. O braço ficou todo preto aqui. E também tem Haki do Rei. Uma coisa que muita gente sonha também no Blox Ruids é o Haki do Rei. Mas eu acho que vai ser impossível de vir. Tem mais chances, sinceramente, do Gear 4 vir do que o Haki do Rei. Essa é a minha opinião. A gente também aqui, uma Light Light. Tem várias skills essa Light Light. Pera aí. Deixa eu usar o Light Fly. Que aberração da natureza isso aqui, cara. Tá, Light Shot. Nossa, o barulho alto pra caramba. Burrage. Vamos ver. Beleza. Cara, até que os ataques da Light aqui não ficou tão cagado, não. Sinceramente, não ficou tão cagado, não. Vê. Light Ray. Ô, louco. Tem essa skill aqui? Mano, o único jogo que tem essa skill é o Grand Piece. E beleza. O Fly não tá dando certo. O que que é isso aqui, mano? Um tapete voador? Que loucura é essa aqui? Parece que é. Porque eu simplesmente tô saindo voando. O que que tá acontecendo? Aqui, a gente tem a Ilha da Marinha. Beleza. Ali na frente, Marinha e Ford. Beleza também. Cara, realmente, tem todas as ilhas. O que que é isso, cara? Eu virei uma Little Pony aqui, mano. Tô saindo com um monte de arco-íris. Tá. Pera aí. Nossa. Tira aí da mão. Ok. E ouro. Tem aqui aí ouro. Ativa haki. Acontece alguma coisa? Tá. Os caras não chegaram nesse nível ainda. Mano, o meu boneco tá simplesmente sendo voando. Ok. E ouro. Death Slash. Beleza. Que loucura é essa, velho? Socorro. Vou ter que dar um reset. Não adianta. Tô salvando, cara. O jogo tá muito bugado, né? Mas óbvio que uma cópia barata do Oxford não é pra tá direito. True Triple Katana. Vejam só. Mano, esse cara pegou só os negócios brabo, né? O Z não funciona. Hurricane Dragon. Tá bom. Vamos ver. Tá. Beleza. Yama. O que que é essa Yama aqui? A Ema? Provavelmente. A Ema a gente tem no jogo, né? Beleza, 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 beleza. E também é uma Fênix. Meu Deus. O que que vai ser essa Fênix? Mano, a Fênix do King Legacy. Que isso? Os caras roubou a Fênix do King Legacy. Roubou o mapa do Blocks. Que loucura. Tá. Death Kicks. Que que é isso? Beleza. Os efeitos também. Os efeitos é tudo pego, né? Deve ser efeito gratuito. Ou os caras pegou os efeitos que... Nossa. Que isso que tá acontecendo aqui, cara? Meu Deus. E o Fly? Vamos dar uma olhada no Gear 4 e depois a gente dá uma olhada no restante, né? Então, beleza. Tem aqui a transformação. Tem também o Gun Destroy, King Kong Gun e Super Gatling. Isso aqui eu quero muito ver. Então, transformação. Tá lá. Transformamos aqui no Gear 4. A gente fica nessa pose ridícula, mas tudo bem. Mas tá. Eu acho que com certeza não seria dessa forma aqui, né? Pelo menos isso não seria dessa forma se fosse no Blocks. Mas vamos ver os ataques. Será que os caras conseguiam pensar em uns negócios interessantes? Gun Destroy. Nossa. Cara, é o mesmo... É a mesma skill que tem naquele jogo que eu mostrei pra vocês do Gear 5 lá, mano. É a mesma skill. Que isso? Mano, isso aqui é a skill barata que tem no Roblox Studio. Provavelmente, cara. É literalmente a mesma skill. Tome. É isso. Ok, né? Beleza. King Kong Gun. O clássico. O brabo. E aí? O que aconteceu aqui com o King Kong Gun? Não aconteceu nada? Eu acho que não aconteceu. Foi absolutamente nada, né, cara? Tem alguma coisa acontecendo, só que não dá pra gente ver. Não dá pra ver nada. Não tá acontecendo nada, talvez. Super Gatling. Também? É. Então, também não funciona, né? O único que funciona aqui é o Gun Destroy, que é uma skill clássica. Se a gente aperta aqui de novo, o que acontece? Não aconteceu absolutamente nada aqui. E beleza. Essas duas skills não funcionam. Então, muito provavelmente, cara, e eu espero que muito provavelmente mesmo, a Gomu Gomu no Blox Fruits, quando vier um Gear 4, não seja desse jeito. Mas é aquilo. A Gomu Gomu, ela é uma fruta, por ser do protagonista, que tem muita coisa, tá ligado? É muita habilidade. Então, adaptar tudo. Não sei se ia dar certo, né? Eles claramente não iam adaptar tudo, mas teriam que pegar os melhores. E eu não sei se ia conseguir agradar, tá ligado? Mas eles precisam fazer alguma coisa pela Gomu Gomu lá, né? Pelo amor de Deus. Beleza. A gente tem mais algumas coisinhas pra gente poder dar uma olhada aqui. Como, por exemplo, uma Venom. Uma Doku Doku no Mi. Venom Fist. Que isso? Nossa. Gostei, cara. Daria pra ser um ataque de uma Venom. Tudo bem que provavelmente deve ter sido pego do Roblox Studio de algum outro jogo. Venom Hold. O que vai acontecer aqui? Beleza. Uma piscina de veneno aqui no chão. Venom Full Body. Beleza. Ok. A gente tem que segurar o dedo pra isso aqui funcionar? Acho que sim. E tem também aqui o Venom Monster, que também não funciona. Que tristeza, que decepção, né? O Flyer aqui. Apertando o F, vira o Gear 4. Mais uma vez. Beleza. Esse aqui também é um Free Model, né? E tem um Gravity Cane aqui do Fugitora. Vamos ver o que que isso aqui acontece, cara. O que que dá aqui? Gravity não sei o que. Legal. Gostei desse ataque, velho. Esse ficou interessante. Em Meteor Pitch. Será que a gente puxa o Meteoro? Nossa. Eu vi um Meteoro, uma pedrona só e já era. Mas beleza. Eu queria chegar em outras ilhas. Tipo... Deixa eu ver uma... Mas não sei se... O que que é aquilo ali ali atrás, cara? Não sei o que que é aquilo ali atrás, não. Fiquei na curiosidade. Mas até chegar ali atrás vai demorar um bom tempo, né? Eu ainda tô aqui na ilha que é a ilha inicial. Que também... Cara, tá tudo a mesma coisa, só que com o gráfico massinha. Por que que eles colocaram o gráfico massinha, será? Eu não sei, hein? Mas beleza. Tem aquela ilha muito longe lá, que eu não faço ideia do que pode ser. Parece uma cúpula, velho. Eu não vou tentar ir lá, não. Porque tá longe pra caramba. Mas será que tem algum boss aqui? Porque a ilha ali do meio, Log Town, não tem boss nenhum. Tem o Erlong, claro. Mas o Erlong spawna depois. Eu acho que não tem nenhum boss. Nada pra gente enfrentar. Nada pra gente acertar aqui no jogo, né, cara? Infelizmente. E tá com o nível máximo lá do segundo mundo. Beleza. E também não tem como acessar os status. Agora que eu reparei, não tem como fazer nada. Será que tem como interagir com as paradas ali do Twitter? Ou é só PNG? Os caras sempre tentam fazer uns negócios igual o do Blox Roots, né? Né? Não funciona. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Um jogo que é idêntico ao Blox Roots. E se diz, um servidor teste do Gear 4. Bom, era tudo diversão. Foi tudo pela diversão, pelo meme. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. E comenta aí. Acho que vai ser desse jeito. Como o GOMBO com o Gear 4 no Blox Roots um dia vier. Quem sabe? Acho que não. Espero que não. É nóis. Valeu e fui. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.